Olá, meu nome é Márcio Teixeira, quero te dar as boas-vindas ao meu canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre legado e antes de começar a falar sobre esse tema, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal clicar no sininho de notificação para que você possa receber o aviso do YouTube toda vez que eu suba um vídeo novo aqui no canal o vídeo de hoje é um vídeo meio diferente porque eu saí de moto agora à tarde, no final do dia aqui, já são quase seis horas o sol está começando a se pôr e eu peguei a moto, fui sair para ir em um local, etc e na volta, quando eu estava voltando para casa o senhor falou para eu parar aqui nesse local onde eu estou para fazer esse vídeo para você sobre legado, o que é legado, né e recentemente conversando com um amigo eu compartilhei algumas coisas do fundo do meu coração sobre sabe, o que eu estou fazendo aqui nesse canal do YouTube o que eu estou fazendo com a minha vida na presença do Senhor eu tenho 51 anos de vida eu comentava com esse meu amigo, cara se Deus me der a bênção de ainda desfrutar mais, sei lá, 35, 40 anos de vida vai ser muito ou seja, já passei da metade da minha vida e eu estou vivendo um período onde eu tenho que fazer e eu quero fazer tudo o que tiver ao meu alcance para que eu possa construir um legado que será um legado onde eu pude ajudar pessoas a conhecer Cristo pude dar uma educação aos meus filhos, ser um bom marido pude falar de Jesus, pude servir ao Senhor mas principalmente construir algo que eu pudesse ou que eu possa chegar na presença de Deus um dia e apresentar a Ele, Senhor, foi isso que eu fiz isso é algo que me chama muito a atenção, me incomoda muito e eu, no caminho agora, na moto eu perguntava assim mas por que o Senhor quer que eu faça esse vídeo por que o Senhor quer que eu fale esse vídeo e Ele não me respondeu mas, via de regra, quando o Senhor fala isso no meu coração é porque tem alguma pessoa aí desse lado que precisa ouvir o que eu tenho a falar porque a Bíblia diz muitas vezes que nós não devemos acumular riquezas nesse mundo onde a traça e a ferrugem corroem os ladrões roubam mas que nós devemos acumular tesouros no céu e eu acompanho muita gente no Instagram muita gente no YouTube e olha eu confesso a você que me me revolta muitas vezes muita gente falando é sim, a gente vai Jesus está voltando a gente não pode ficar parado esperando Jesus voltar mas a gente tem que ser viver uma vida próspera uma vida cheia de riqueza uma vida cheia das coisas boas desse mundo para você não viver uma vida miserável muito embora a Bíblia diz que o bom é a gente viver com aquilo que Deus dá né a riqueza a riqueza conseguida com mãos que enganam será uma destruição e não estou falando isso para que você tenha espíritos de pobreza muito pelo contrário mas eu estou fazendo esse vídeo para estimular você a pensar sobre o que eu vou compartilhar com você nesse vídeo e caminhando por esse local aqui me lembro de uma administração muito poderosa de um grande pastor 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 Miles Monroe que ministrou tantas vezes na minha vida que eu tive a oportunidade de conhecer de almoçar pessoalmente com ele e sabe eu vou te mostrar onde eu estou eu estou dentro de um dos maiores cemitérios aqui de Orlando é um lugar lindo maravilhoso eu conheço algumas pessoas que já foram estar com Jesus que estão aqui bem disse Davi que da tumba a gente não pode louvar o Senhor e por que que eu estou te mostrando isso aqui e por que que eu vim falar isso aqui e isso é o que o Senhor queria que eu falasse sabe aqui nesse local não só estão enterrados pessoas que como eu e você passaram por esse mundo mas aqui tem uma grande riqueza enterrada aqui estão os livros que nunca foram escritos aqui estão os quadros que nunca foram pintados e compartilhados aqui estão as poesias que nunca foram declamadas aqui estão as músicas as canções que nunca foram entoadas de volta para o Senhor aqui tem uma gama de riqueza de dons e talentos que Deus deu que muito provavelmente não foram utilizadas para o Senhor eu sei que tem pessoas aqui que obviamente podem ter servido ao Senhor quem sou eu para dizer isso né mas eu estou usando de uma linguagem figurativa para confrontar você a pensar o que você tem feito dos dons e talentos que Deus deu a você olha eu quero pedir licença a você pedir desculpas ao mesmo tempo para fazer uma inserção nesse vídeo que não estava planejado acontece que depois que eu terminei de gravar esse vídeo o Senhor me trouxe a lembrança de um fato sensacional que aconteceu aqui e eu queria muito compartilhar com você porque vai falar o seu coração cerca de 20 e tantos anos atrás quando o Senhor me trouxe essa palavra do vídeo de hoje eu conheci uma artista que tinha acabado de chegar em Orlando eu não sabia nada sobre ela não conhecia nada da história dela e Deus me moveu a trazer uma palavra bem desafiadora para ela que tem muito a ver com a palavra de hoje desse vídeo e quando eu cheguei aqui em casa o Senhor me falou cara liga para a Rebeca e vê com ela pede para ela um vídeo liguei para ela tô fazendo um vídeo assim lembrei muito de você da nossa história o que Deus fez será que você faria gentileza enorme ela claro que faria ela tem um canal no Youtube vamos depois divulgar o canal dela você vai conhecer o trabalho dela e olha ela é de um talento de um carisma o sorriso dela é cativante ela é uma pessoa maravilhosa e ela fez a enorme gentileza de fazer um vídeo para que eu pudesse inserir aqui para você para que você saiba que o que eu tô falando aqui não é conversa fiada olha o que ela compartilhou Oi pessoal meu nome é Rebeca eu sou dona da Rebeca Florartes e eu gostaria de contar o meu testemunho aqui da minha jornada de artista nos Estados Unidos nos últimos 18 anos quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos eu vim com 500 dólares e um sonho sim, um sonho um sonho de dar certo e com esses 500 dólares que eu vim eu tive que realmente fazer tudo que apareceu para mim fazer trabalhar então eu fui limpar eu fui trabalhar mas eu tinha esse sonho de ser artista o meu sonho era de ser artista eu tinha esse sonho dentro de mim eu queria criar artes e quando eu cheguei eu não tinha nem um centavo para comprar tinta eu não tinha dinheiro para comprar tinta o pincel eu não tinha absolutamente nada através de um amigo do outro amigo eu acabei conhecendo o Márcio Carol Márcio Teixeira e o Márcio Teixeira está no meu livro eu escrevi um livro inclusive eu 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 falo desse dessa importância que foi da minha vida de ter esses momentos que eu conheci com o Márcio Teixeira então o que aconteceu é que ah o livro está aqui eu escrevi esse livro aqui está falando no livro essa história quando eu conheci o Márcio o Márcio fez uma pergunta para mim ele foi o meu primeiro cliente de quadro eu não tinha vendido quadro para ninguém o fato dele ter comprado quadro meu me deu oportunidade de poder vender mais quadro porque eu pude comprar o material através da venda dos quadros que eu tive através do Márcio então o que que acontece é que ele perguntou para mim isso ele falou Rebeca onde que estão os maiores inventores os maiores sonhos os maiores as maiores obras de artes do mundo onde elas estão nesse momento e eu lembro que eu fiquei pensando talvez em Paris talvez não sei em algum museu importante aonde estão essas obras de artes mais importantes e ali ele parou e eu não sabia a resposta e eu falei eu não sei a resposta não sei onde estão as obras de artes mais importantes e ele falou no cemitério Rebeca as obras de artes mais importantes são das pessoas que enterraram com elas que nunca compartilharam aquilo que elas tinham para oferecer para o mundo aquilo bateu em casa naquele momento eu sabia que como artista eu não poderia ser enterrada com todos os meus sonhos dentro de mim com tudo que eu tinha dentro de mim sem poder compartilhar com o mundo o que eu tinha para oferecer eu fui para casa eu pensei muito bem daquilo que foi falado para mim aquilo que o Márcio falou para mim e eu levei isso para dentro da minha alma dentro do meu coração levei para dentro de mim e foi um momento mesmo de descoberta em Deus o que Deus tem para mim quem Deus me fez e por que Deus me fez dessa maneira com tantos sonhos com tanta vontade de trazer arte para o mundo então eu resolvi acreditar eu resolvi acreditar que eu poderia viver o meu sonho nos Estados Unidos e quando nós mudamos para o Colorado eu mudei com a minha família para o Colorado eu comecei a acreditar que eu poderia ser a artista que Deus me fez para o mundo eu comecei levemente acreditar e colocar ação atrás daquilo que eu estava acreditando e eu consegui pela graça de Deus eu vou te falar isso para vocês que estão assistindo eu não sou a artista mais talentosa que existe não sou mesmo mas eu sou uma artista que tenta muito e erra muito então eu comecei a tentar coisas diferentes produtos diferentes coisas eu comecei a tentar coisas e técnicas diferentes e falei senhor o senhor me deu isso por favor senhor me ajuda senhor para que eu consiga avançar e eu comecei a colocar essas técnicas tudo comecei a jogar online comecei a colocar online comecei a colocar e eu lembro que eu comecei num website chamado Pinterest e foi ali que eu comecei a colocar as coisas que eu estava pintando e dali foi crescendo foi crescendo foi crescendo foi crescendo numa numa de uma dimensão meus irmãos que eu como uma artista realmente são poucas pessoas que conseguem chegar em alguns lugares como eu consegui chegar então eu comecei a ir para televisão eu comecei a criar arte nacionalmente para uma companhia aqui eu comecei a dar aula para o Amazon eu comecei a representar companhias grandes e eu ainda me lembro daquela palavra que fala que onde estão os seus sonhos eles vão ser enterrados ou seus sonhos vão ser compartilhados eu não queria eu não queria ir embora dessa terra sem compartilhar os meus sonhos e é um é uma coisa diária ainda que eu vivo ainda é uma coisa diária ainda que eu vivo que é eu ainda a gente tem muita ideia invenção quadros que a gente quer colocar para fora que a gente quer quer compartilhar isso mas eu gostaria de dizer que vale a pena colocar para fora você não sabe às vezes como as pessoas vão reagir como elas vão se tratar mas vale a pena ser quem você é do jeito que você é com o seu chamado vale a pena você colocar o seu talento e jogar para o mundo e ver se o mundo vai receber ou não e se o mundo não receber that's ok tá tudo bem mas se o mundo receber talvez você vai mudar o mundo e eu gostaria de compartilhar isso com vocês e agradecer Márcio Teixeira essa palavra mudou minha vida e com certeza vai mudar a vida de muitos outros obrigada porque vai chegar um dia que eu e você estaremos aqui ah não é um vídeo eu quero confrontar você com a verdade a realidade da existência humana Salomão mesmo foi que falou é melhor estar num local onde há luto e por que ele falou isso porque quando a gente vai num local onde a gente contempla a realidade e essa é a realidade a gente para para pensar nas coisas da vida para ponderar o que é importante e o que não é importante não adianta você fazer discursos lindos e maravilhosos diante de quem já se foi vai e abrace agora vai e perdoe agora se você tem um sonho na sua vida para fazer algo pelo Senhor comece agora ah mas eu estou muito velho e não interessa faça o que tiver ao seu alcance mas faça a parábola dos talentos é uma grande realidade na minha vida sabe por que? porque muito tempo eu não quis fazer durante muito tempo eu achei desculpas durante muito tempo eu achei ah não posso não tenho não sei até que o Senhor falou basta e essa ministração foi tão poderosa na minha vida que eu decidi eu não vou levar os dons e talentos que o Senhor me deu para minha tumba eu vou levar os meus dons aliás o resultado dos dons e talentos que eu utilizei para a glória dele um dia na presença dele e falar Senhor aqui está aqui o que eu fiz com o que o Senhor me deu e mesmo que venham as tempestades da vida está vendo? está se formando uma tempestade aqui no horizonte mesmo que venham essas tempestades o Senhor é aquele que nos capacita que nos dá ferramentas quando a gente não sabe o que fazer e sabe uma coisa coisa que eu vejo que é muito comum em todas as lápides aqui todas as lápides estou vendo aqui estou passeando e falo isso de uma maneira muito respeitosa as famílias e mesmo até a memória das pessoas que aqui estão eu vejo que a vida todos eles estão representados num pequeno hífen é o divisor o espaço de tempo entre a data de nascimento que você não sabe e a data da partida que você também não sabe mas todos eles tem um sinalzinho tão pequenininho para expressar a brevidade da vida essa vida que a gente está vivendo aqui nesse mundo ela vai passar e ela é muito rápida ela é muito rápida cara outro dia meu filho estava nascendo pisquei o olho ele está com 18 anos está indo para a faculdade saindo de casa uma loucura e eu chego na frente do meu espelho e pergunto o que eu tenho feito para o senhor e eu quero que esse vídeo chegue até o coração daqueles que estão se perguntando ah não sei ah não posso ah não sei o que pare de pensar desse jeito sabe por quê? porque um dia Deus perguntará para cada um de nós eu e você o que você fez com os dons e talentos que eu te dei e talvez você não vai ser um grande músico talvez você não vai ser um grande autor literário talvez você não vai ter um Instagram muito relevante em termos de número de pessoas que você influencia talvez você não seja uma celebridade vamos assim dizer mas se Deus tiver para você que você fale para 10 pessoas para 10 pessoas apenas do amor dele seja através de uma carta que você escreve seja através de uma ligação que você faz você terá cumprido 100% daquilo que Deus trouxe para você muito mais do que o outro que tinha milhões de seguidores e não falou um A um A ou utilizou a rede social que tinha construído com a sua com a sua aparência a sua beleza mas não falou uma vírgula de Cristo quem você acha que acumulou mais riqueza no céu então seja qual for o dom e o talento seja qual for o sonho que está enterrado aí no seu coração eu quero desafiar você a não trazer para esse lugar e a partir de hoje começa a fazer um plano a desenhar senhor se é canção eu vou eu vou produzir uma canção vou botar num vídeo do youtube não interessa se vai ter produção não vai ter orquestra não interessa isso faz eu estou com o celular cara estou fazendo um vídeo andando aqui nesse cemitério parece um doido falando para um celular que eu não sei onde vai chegar porque Deus quer falar com você está vendo não preciso de grandes produções cinematográficas nem maquiagem eu fiz só cortei o cabelo que a júbola estava feia para caramba mas cara não traz para cá Deus tem algo tão maravilhoso na vida de alguém se você somente abrir a sua boca se você somente for ousado no senhor para não se calar para não se conformar com o sistema desse mundo que imputa em você a culpa de você não ter o corpo x, y, z ou você não ter as roupas da marca A, B ou C deixa eu te falar estou com uma calça velha a camiseta ok um sapato que foi doado por um amigo falando para você e trazendo uma mensagem do senhor para você dentro de um cemitério olha que loucura essas são as loucuras de Deus e se eu não fizesse esse vídeo que Deus mandou para que ele chegasse até você e se eu não fizesse e ele chegasse na glória um dia comigo e falasse mas aquele dia que eu falei que você estava na moto você não parou por quê? porque fulano beltrano cicrano estavam todos esperando essa mensagem para sair da situação de não posso não sei não quero não faço para alcançar o A, B, C que estavam lá atrás precisando de ouvir da minha palavra e se eu não fizesse esse vídeo hoje mas eu obedeci a voz do senhor sabe por quê? porque eu sei que vai chegar para alguém que tem protelado um sonho que tem retardado a voz do senhor e a propósito a demora da obediência a voz de Deus também é desobediência então que nesse que esse vídeo possa infundir em você a indignação que um dia eu tive de não trazer os meus dons e talentos as canções que Deus me deu as ideias de vídeo e eu coloquei aqui para você compartilhando para você porque isso é verdade para mim então nos meus próximos 35 anos 40 anos ou número de anos que eu tenha pela frente eu vou estar fazendo de tudo que eu puder para que vidas venham conhecer a verdade das escrituras para que vidas venham conhecer Jesus Cristo porque esse local depois desse local existe um encontro com o criador esse aqui não é o fim esse aqui é o fim nessa terra mas um dia todas essas pessoas que estão aqui vão ressuscitar algumas para a vitória eterna com Cristo e outras para a condenação eterna isso é muito louco você pensar então eu quero convidar você a depois do término nesse vídeo fazer uma autoanálise do que você tem feito com o que Deus depositou na sua vida ah mas eu não sei quais são meus dons meus talentos cara seguinte bota o joelho no chão e você vai descobrir pergunta para o criador porque se ele como ele fala no salmo 139 é aquele que te conhece desde o ventre da tua mãe será que ele não sabe qual é o dom e talento que ele tem para você claro que ele sabe a pergunta é você está interessado em conhecer você quer exercer ah mas não me deixam exercer na igreja sério exerce no youtube exerce na vizinhança exerce no facebook quem falou que você precisa estar na igreja para exercer os seus dons e talentos é só na igreja que pode quem falou isso id por todo o mundo fazer discípulos pregando batizando-os em nome do pai do filho do espírito santo Jesus não falou para você id a igreja e fazer discípulos id por todo mundo e é o que eu procuro fazer na minha vida através desses videozinhos que eu faço aqui no meu canal do youtube para você e para quem quer que seja ah mas eu estou num leito de numa situação onde eu não tenho mais solução o médico falou que eu não tenho mais solução é mesmo pois eu tenho inúmeros testemunhos de pessoas aliás eu lembro de uma agora a Alessandra Alessandra estava com câncer terminal no cérebro e ela topou participar do clipe de uma música que eu decidi não enterrar porque ela estava na minha gaveta chamada Silmar Rugir e Alessandra com o cartaz dela colocou o testemunho para todo mundo ver meses depois ela me mandou uma mensagem dizendo uma senhora por mim eu estou no hospital e ali o senhor falou eu vou recolher e é justamente isso quando os ventos sopram quando o barulho da tempestade vem que você é testado no senhor e ela foi para o senhor e eu tenho certeza que ela está na glória do senhor hoje assim como nesse outro local aqui tem outras tantas pessoas que estão com o senhor descansando na presença de Deus então é isso que eu queria dizer eu preciso terminar o vídeo porque eu também não quero tomar chuva na lomba mas glória a Deus que esse vídeo tenha falado no seu coração deixa a sua mensagem marca as pessoas envia para as pessoas e que ele o senhor acenda um fogo no seu coração para você servi-lo de todo o seu coração com todo o talento dom e capacitação que vem do céu em nome de Jesus vou correr porque a chuva vai cair até a próxima valeu e aí e aí e aí e aí e aí